Gerenciamento do envelhecimento, né? Que assunto é esse? De que forma isso pode ser visível, posso adaptar no meu dia a dia para que eu veja, perceba o resultado? Isso é muito importante, né? Para mim é uma honra poder estar compartilhando esse tipo de conhecimento. Gerenciamento do envelhecimento é uma coisa que a qualquer idade você pode fazer, até porque a idade é apenas um número e de fato o gerenciamento do envelhecimento é um conjunto de técnicas e uma abordagem integralista, ou seja, tanto de dentro para fora, né? Que está baseado em alguns pilares como alimentação, como a hidratação e o foco é construir um estilo de vida ativo e saudável, que isso cabe a qualquer pessoa. Alinhamento entre expectativa e realidade do paciente, né? Porque dentro dessa análise nós temos alguns pilares do envelhecimento, né? Quais sejam? Nós envelhecemos, né? E com certeza durante o crescimento temos um pico de produção que é acompanhado até os 21 anos de idade. E ali com 25 você sente algum intempere, um pouco de flacidez na pele e a tendência disso é aumentando com 35, né? Esse combo de 10 anos e a pessoa vai percebendo. Então de fato, né? A população que mais procura, né? Apesar de ser bem equilibrada, né? Procura masculina e feminina, mas a mulher por si só, onde tem uma tendência a ter menopausa, a endometriose e a própria forma de ter mais rapidamente a reabsorção óssea, né? Junto com essa queda na produção de colágeno, todos os meus protocolos são não invasivos, com uma recuperação imediata e obviamente, né? Com essa naturalidade, a qual tem um reposicionamento dos planos faciais com cautela e ajustes com toxina butolínica, com os preenchedores e principalmente, né? A performance dos bioestimuladores que promove o aumento de espessura da pele, a qual temos mais firmeza, mais claridade e esse brilho, né? Esse vício, né? Que vocês falam aqui no Paraná, que eu achei incrível. Junto com esse reposicionamento de pele, vem o ácido alurônico, que traz uma performance incrível, né? Trazendo todo o contorno facial novamente. E é um resultado percebido rapidamente? Com quanto tempo? Fiz o meu procedimento hoje, a aplicação hoje, seja o meu processo ali hoje, quanto tempo eu já consigo perceber? Ju, é imediato, tá certo? E até porque ninguém vai acordar mais bonito do dia pra noite, porque demora pra envelhecer? Demora também pra alcançar um novo resultado, né? Essa nova comunicação facial. Então, de fato, meus protocolos são constituídos de um acompanhamento minucioso por 90 dias. A qual, dentro de um elenco de prioridades, eu vou analisar como essa paciente cuidou e trabalhou toda a conduta e respeito pela pele. Será que o estilo de vida dela já é ativo e saudável? Como tá a ingesta de água dela? Não resolve. Tem que ter vitamina A, vitamina E, antioxidantes, né? Como o extrato do azeite de oliva. Então, assim, profissional qualificado vai abordar não só o desenho do seu lábio, mas justamente todo o seu comportamento entre mineralograma, o que você come, como você dorme, o que você bebe, porque isso vai garantir os resultados, né? Tudo influencia. É total, porque o envelhecimento é uma união de protocolos a qual tem começo, meio, 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 meio e não vai ter fim nunca, né? Por quê? Porque, de fato, não conheço ninguém que compra a derrota e não conheço também ninguém que quer se parecer mais cansado, né? Porque, de fato, tem muita gente, ah, mas eu gosto das minhas rugas. Perfeito. Mas, de fato, o envelhecimento por si só não precisa ser um dano, né? Não precisa ser triste. A ideia é tornar o nosso envelhecimento uma poesia, né? Que você lembre e passe adiante com muita cautela, até porque não é só a beleza, né? E sim, trabalhando a longevidade, que não só por estar em alta, não envolve só a beleza, mas sim a sua performance metabólica, né? De fato, seu esgotamento físico e mental, você está conseguindo fazer uma atividade física, está conseguindo ter esse controle emocional, porque, de fato, todos esses procedimentos também estão focados de uma forma integralista, né? Não só da beleza e coisas do tipo. Alimentação, né? Hidratação, exercício físico, então é um somatório, não é uma coisa apenas que vai te trazer resultado. De todas essas formas, né? Eu falo muito em consultório, né? Estimulo muito isso para os meus pacientes, para ter um estilo de vida ativo e saudável. E só assim, essa paciente vai conseguir reconhecer as transformações. Tem que passar pelo gerenciamento de envelhecimento, amiga. Não tem como, né? Não tem como, Ju. Perfeito. E a gente tem casos de algumas pacientes, né? Sim, olha só. A gente percebe já a diferença há algum tempo. Sim, com certeza. Trabalhando. Um caso bem típico aqui, Ju. Um processo fácil, né? Sim, sim. Um procedimento. Um acompanhamento, procedimento. Sim, com certeza. Olha só. Esse requinte, uma mulher com um estado da pele muito bem cuidada, mas de fato, sem o protocolo ideal, ela sorrindo, demonstrando toda a alegria dela, tem um conjunto de rugas, a qual chamamos de hit, desenfim, tecnicamente, mas apresenta uma flacidez tanto no terço médio, assim como no terço inferior. E de fato, só a toxina butolírica não resolve. Então, é um conjunto entre toxina butolínica, né? Ou o próprio biostimulador pra melhorar a firmeza e a mineralograma dessa pele. E aí sim, por causa da reabsorção óssea, foi feita toda uma conduta pra melhorar a simetria desse rosto, né? A qual a gente teve um resultado incrível como esse. Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha só. Será que melhorou esse semblante? Melhorou muito, né? É outro. Incrível. Com certeza. E aí, logo pra responder sua pergunta, né? Nós temos aqui esse resultado, olha só. Então, aquele semblante a qual eu estava demonstrando aqui com esse sorriso, né? A gente aproxima, né? Isso. Esse sorriso. E, obviamente, depois de 90 minutos saindo da maca, temos esse resultado. Que já é... Contundente, né? Um novo contorno da mandíbula, preenchimento de queixo, um novo desenho do dorso e do ápice do nariz, a qual é feita uma inomodelação. Mas, olha só, através do preenchimento, um novo contorno, tanto da região malar, mas principalmente dessa região orbicular aqui dos olhos, que não existe mais rugas. Isso imediato, né? Até por isso, aparece aqui o pontinho, uma pele bem branca, mas esse é um resultado espetacular. Pra garantir resultados espetaculares, que é o que acaba acontecendo em consultório, Ju. Que é excelente, né? Com certeza. Com certeza. Então, alimentação, acordou lá, loguinho cedo, já vai pro... Recomendo-se muito tomar, beber água, frutas... O grande prêmio Nobel de Medicina, né? Um dos poucos que estão ainda vivos, né? Um japonês, junto com um norte-americano, preconizou que deve-se tomar no mínimo 660 ml de água logo ao acordar. Por quê? Essa água tem que percorrer os 9 metros do intestino delgado. Porque, realmente, quando você pula o café da manhã, mesmo acordando 5, 6 horas da manhã, seu metabolismo vai acordar lá pelas 11. Então, sim, pelo menos esse meio litro de água logo ao acordar, pra justamente acordar seu metabolismo. Recomendo também, com um pouco de limão, adivinha por quê? Durante o sono, retardamos, né? Desaceleramos o nosso metabolismo até em 40%, onde existe um ecossistema um pouco mais tóxico. E o sangue ficando mais ácido, gera um habitat, toda uma esfera pra que seja produzir células cancerígenas. E aí, com a ingesta desse limão, vai forçar o nosso metabolismo a deixar o sangue mais alcalino, onde vai acontecer a normalidade. E tudo isso é curado com detalhes, né? E, obviamente, a alimentação tá baseada em pequenas porções, até pra manter o metabolismo acelerado. Diferente do que a gente vê esses modismos, né? Não faça jejum intermitente todos os dias. Por quê? Esse é o pior dano que a gente pode fazer pro nosso corpo. Aumenta o envelhecimento, aumenta a irritabilidade, vai te dar muito mais fome quando realmente você precisar se alimentar. E, diante disso, nosso metabolismo não sabe se você tá no deserto do Saara ou se tá no Ártico. Então, ele vai começar a poupar energia. Ou seja, seu metabolismo ali em 2.800, 2.500 calorias, isso chega a cair até pela metade. Então, não recomendo. E, de fato, se alimentar é comer de uma forma saudável, pequenas porções e de forma adequada, né? E aí, eis a pergunta. Você se nutre ou você come? E aí, você pode comer o que quiser, que não vai ter o mesmo resultado da boa nutrição, com certeza. Resultado magnífico, né? Que vem. Com certeza. Visível, principalmente pela paciente, claro. Sim, sim, com certeza. Como a gente falou, mantendo as características. A gente ficaria aqui há muito tempo, né? Demais. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Porque, de fato, eu vi um grande escritor dizendo, né? Torne o seu hobby a sua profissão. E, obviamente, que o processo do gerenciamento do envelhecimento é um caminho, né? O resultado em si, quando a paciente se olha no espelho ou mesmo no tablet. Nossa, isso é encantador. Esse é realmente o meu combustível. É o que me motiva. É o meu legado, né? Porque, realmente, mais uma vez, né? Isso tem um começo, um meio, um acompanhamento, que é o que eu mais gosto e me especializei pra isso, é fazer o acompanhamento. Porque, se a paciente tem um acompanhamento, ela vai sentir essa naturalidade, não vai sentir dor. E, realmente, vai ter essa nova performance da comunicação facial, Ju. E a autoestima, né? Nossa! Realmente, a autoestima é a única coisa que a gente pode compartilhar, né? Porque uma pessoa feliz não vai incomodar a outra. Então, ela pode ter milhões na conta, ter uma família incrível, ou uma Ferrari na garagem. Mas ela vai se olhar nua no espelho. E, se não estiver feliz com isso, realmente, não vai ter um bom dia. Então, a autoestima... Ah, com certeza. A autoestima é fundamental na nossa vida. Com certeza. Com certeza. Obrigada pela participação conosco aqui no TV Total. Até a próxima, com certeza. Com certeza.